O Centro Juvenil Jesus Adolescente da Missão Salesiana de Mato Grosso do Sul tem oferecido cursos de qualificação profissional para jovens que buscam o primeiro emprego, mas também para os adultos que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Em parceria com a Suzano, o Centro Juvenil Jesus Adolescente lançou o projeto Conexão Profissional com o objetivo de gerar trabalho e renda ao conectar pessoas desempregadas a oportunidades de empregos. Além disso, continua com o projeto Gerando Futuro em parceria com a Petrobras. A coordenadora do Centro Juvenil da Missão Salesiana, Sade Silva, informou que agora, em dezembro, está encerrando as atividades com a entrega de certificados. Estamos encerrando essa semana. Dia 8 encerramos com os projetos em parceria com a Suzano. Vamos certificar 150 pessoas. Oferecemos esse ano o curso de jardinagem, o curso de manicure, pedicure, costura industrial. Oferecemos o curso de design de sobrancelha, limpezas em áreas comerciais e residenciais, mídias sociais. E aí a gente está concluindo no dia 8 com esse grupo. No dia 15, nós vamos certificar 280 participantes que concluíram os cursos pelo projeto Gerando Futuro, que é uma parceria com a Petrobras. 130 adultos nos cursos de qualificação e 150 adolescentes nos cursos de iniciação de educação para o trabalho. De acordo com a coordenadora, a procura é muito grande pelos cursos e para 2023 terá continuidade. A busca é sempre muito grande. A gente lança cursos com 20 vagas e 140, 180 pessoas estão atrás. Depois existe a questão desses empregos que acontecem, que às vezes existem interrupções, né? Porque as pessoas começam a trabalhar e acabam não dando continuidade. Mas a gente tem bastante busca, sim. Agora, para 2023, a gente já está preparando uma agenda com novos cursos. Continuamos com a parceria com a Suzano, com o projeto Conexão Profissional, que tem essa intenção de realmente direcionar para o mercado de trabalho, né? Continuamos com a parceria com a Petrobras. Então, os cursos do projeto Gerando Futuro vão dar continuidade. Após o dia 20 de janeiro, a gente já vai estar lançando as matrículas, né? As datas para as matrículas, e aí a gente está nessa caminhada, sim. O propósito dos cursos é inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas esse tem sido o passo mais difícil, segundo o SAD. Isso já se tornou um pouco mais lento, né? A gente está tendo ainda uma lentidão para esses encaixes. Estamos agora com uma parceria, em movimentação com a parceria com a Funtrabe, que vai nos ajudar muito. A Funtrabe, que tem esse papel no nosso estado, né? De oferecer as vagas, então a gente vai estar também com essa parceria. Com o SEAT, que a gente já tem, né? A gente já direciona o grupo, mas a gente tem ido atrás das empresas, das associações para tentar encaixar. Além dos cursos de qualificação profissional, os jovens também participam de atividades esportivas e também atividades sócios ambientais. Fazer com que esses jovens consigam o tão sonhado primeiro emprego também tem sido o papel do Centro Juvenil. A gente tem um programa de aprendizagem, né? Hoje nós temos 149 adolescentes que estão aí no mercado de trabalho, mas eles querem fazer o processo e depois dar continuidade. Então essa continuidade que ainda é um desafio que a gente enfrenta, mas se Deus quiser a gente vai conseguir. Com a parceria com as empresas, eu acho que cada um oferecendo um pouquinho daquilo que pode, a gente vai conseguir encaixar.